E aí Cruzeirenses, beleza? Aqui quem vos fala é o Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de mercado da bola aqui para vocês Antes da gente para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho porque tem vídeo aqui todo dia Deixe o like, sua opinião nos comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Então gente, Cruzeiro e São Paulo podem fazer uma troca entre Ariel Cabral e Hudson Dois grandes clubes de futebol brasileiro podem estar estudando uma troca de jogadores Trata-se dos volantes Ariel Cabral e Hudson Segundo informações vindas de São Paulo, o técnico Kuka, novo treinador de São Paulo, teria pedido a contratação de Ariel Cabral, volante do Cruzeiro Hudson vem sendo bastante criticado pelos torcedores do Tricolor nas últimas partidas Diante disso, clubes podem tentar uma troca, já que o Hudson, volante que tem identificação com o clube e torcida Celeste Está sem clímenos de um paulista e poderia retornar a Minas Gerais em uma troca envolvendo os dois volantes Nas redes sociais, os torcedores do clube mineiro e paulista aprovam a possível troca de jogadores No Cruzeiro, o Hudson teve grande passagem, inclusive marcando gols importantes, como na vitória sobre o Grêmio por 1x0 Na Copa do Brasil de 2017 O jogo estava muito complicado e como o empate era 0x0, o time gaúcho estava se classificando para a final da competição Com a vitória, o jogo foi para os pênaltis e o Cruzeiro acabou passando para a final Quando se sagrou o penta campeão da Copa do Brasil Então galera, o que vocês acham dessa possível troca de jogadores entre o Cruzeiro e o São Paulo? Eu acho que não é ruim, porque o Hudson foi muito bem aqui Mas tirando assim, o Ariel Cabral também é ótimo jogador Mas eu acho que o Ariel Cabral, ele joga de termo o Ariel Cabral Ele é o cara do espaço, ele tem a cabeça Ele joga muito com a cabeça, ele tem inteligência, joga inteligente O Hudson também, mais ou menos isso O Hudson tem isso, ele tem uma boa saída de bola Igual o Ariel Cabral, eu acho que os dois são jogadores muito semelhantes Assim, nas características e habilidades dos dois Mas eu acho que nenhuma das equipes sai perdendo Já que o Ariel Cabral hoje é reserva no Cruzeiro e o Hudson Vem em uma fase ruim lá no São Paulo Seria um ótimo negócio para as duas equipes Igual aquela vez que o Cruzeiro fazia negócio lá com o Palmeiras Só que veio o Robinho e foi o Mike, o Mike está lá até hoje Mas é melhor o Cruzeiro ficar esperto Para ver se o São Paulo não passa a perna na gente A gente tem que ficar direito, espertinho Tipo o Mineirinho ali, fazer aos pouquinhos E para dar tudo certo nesse negócio Tomara que dê tudo certo, que a diretoria consiga contatar o Hudson Trazer de volta Mas, né, tomara assim que... Eu gostaria que o Ariel Cabral permanecesse na equipe Mas se o Ariel... É, se o trazer o Hudson de volta O Ariel Cabral não vai ter... Não, eu acho que o Ariel Cabral continua com o espaço Ele continua sendo uma das possibilidades ali Das primeiras opções Né, para ser titular Mas eu acho mais que... Se o Cruzeiro for contatar o Hudson Vai ficar com muito volante Então, a gente pode se desfazer de um por outro Beleza? Então, galera, se gostou do vídeo Já sabe, né Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho Compartilhe o vídeo Deixe o like E no fim deixe sua opinião nos comentários Beleza? Valeu, até o próximo vídeo Fui! Fui!